Codó vai parar! Para comemorar os 126 anos de Codó A Prefeitura preparou uma grande festa para você Uma noite especial com duas grandes atrações Forró Meja A Vini Vini Trio Twister E para encerrar Toca do Wally Não fique de fora dessa! Venha curtir com a gente! É nesta quinta-feira, 21 de abril Com concentração no Centro de Cultura a partir das 19 horas Realização, Prefeitura Municipal de Codó Governo, cidade de todos